Fala pessoal, um bom dia, uma boa tarde e também uma boa noite para você que está me acompanhando nesse momento para você que não me conhece, meu nome é Orlando do canal Barba Trader e bem pessoal, cá estou eu novamente para passar para vocês mais um vídeo informativo sobre o mercado de NFTs, jogos, criptomoedas e tudo isso com bastante análise técnica e como tem sido costume aqui no canal, hoje eu trago para vocês mais uma análise técnica do comportamento de preço da ZDC e por uma questão muito clara pessoal, eu investi nesse jogo e então estou trazendo para vocês aqui no canal um conteúdo informativo sobre essa minha aplicação na ZDC e no caso, se você já está acompanhando aqui essa série há um bom tempo, desde que ela foi iniciada no canal você já deve estar cansado de me ouvir falar que o seu Price Action está nesse momento testando uma região técnica de suporte bastante relevante que é exatamente essa próxima linha de retração de 0,1% para Fibonacci e de fato, ela tem se demonstrado bastante relevante para o seu preço já que aqui pessoal, podemos notar mais do que um teste nessa mesma região técnica e justamente uma leve retração acontecendo após justamente esse teste acontecer indicando então que aqui próximo a 0,08$, temos uma grande concentração de demanda para a ZDC no entanto pessoal, alguns outros fatores técnicos importantes merecem ser destacados para vocês nesse exato momento como por exemplo, o fato de que o seu Price Action já está cruzando para baixo de uma linha de média móvel bem importante que seria essa aqui de 20 períodos e no caso, como já vimos inclusive aqui no canal no vídeo postado sobre médias móveis nós analistas podemos identificar a mudança de tendência por justamente o seu preço cruzando as médias móveis então dessa forma pessoal, mesmo com a ZDC testando uma região técnica de suporte bem importante para o seu preço nesse momento esse fator técnico poderia aqui então sugerir cautela para operações compradas nesse momento e inclusive pessoal, um outro fator técnico bem relevante a ser destacado para vocês e que reforçaria ainda mais a cautela nesse momento para o mercado seria exatamente a observação de que o seu índice de força relativa já está cruzando para baixo da região técnica de equilíbrio de 50 pontos da sua escala denotando assim então um momentum descendente para o seu preço e sugerindo então que uma reversão está muito próxima de acontecer só que pessoal, também há um porém nisso tudo o que manda no jogo da análise técnica é o comportamento de preço e aqui no caso pessoal, ainda podemos perceber uma formação técnica de um Price Action ascendente isso porque mesmo com essa forte baixa que aconteceu para o mercado nos últimos 6 dias o seu preço não rompeu o fundo anterior de mercado e bem como ainda nem formou um topo mais baixo do que o topo anterior e como sabemos então, tomando justamente como base a teoria de Dow para a formação dos preços que o Price Action é que determina a tendência dessa forma ainda temos aqui uma tendência de alta para o comportamento de preço da ZDC isso no caso então pessoal, só mudaria aqui se observarmos o seu Price Action formando um topo mais baixo do que o topo anterior de mercado e bem como com logo em seguida o seu preço perdendo um fundo anterior de mercado formando assim um Price Action descendente e revertendo assim então todo esse quadro otimista que ainda temos para o comportamento de preço da ZDC e eu particularmente pessoal, acredito sinceramente que uma alta como essa aqui está muito próximo de acontecer para o seu Price Action nos próximos dias mas claro, de fato, ainda formando um topo mais baixo do que esse topo anterior de referência para o mercado isso porque realmente teríamos aqui que valorizar bastante o seu Price Action até testar essa formação técnica de topo anterior de mercado e uma alta tão forte como essa acontecendo em um curto espaço de tempo na minha opinião é um tanto quanto improvável e aí no caso, depois da formação técnica desse topo mais baixo do que o topo anterior aí sim veremos qual será a próxima tendência a vigorar aqui no gráfico diário da ZDC e veremos assim então se o seu preço ou vai de fato formar um Price Action descendente ou então vai acabar formando um padrão de equilíbrio formando um padrão de retângulo próximo a essa faixa de negociações mas enfim, tudo isso é especulação futura e eu não sou vidente para o mercado eu estou apenas aqui indicando para vocês quais seriam os eventuais caminhos que a ZDC poderia seguir nos próximos dias e bem pessoal, acho que era isso que eu queria passar para vocês de análise técnica para o comportamento e preço da Zodiacs no dia de hoje e vamos agora então para a parte que importa e vamos jogar e ganhar dinheiro com a Zodiacs e bem, vocês podem perceber que nesse momento eu já me encontro com 3.260 ZDCs na minha conta e que na cotação atual de 57 centavos de reais nós temos aqui então a aplicação que está rendendo nesse momento 1.858 reais e no caso pessoal como justamente eu falei para vocês no vídeo de ontem eu não vou sacar ainda esse dinheiro porque aqui eu ainda pagaria taxa então ainda irei aqui esperar mais dois dias para sacar sem nenhuma taxa para o jogo e atualizando aqui também o valor atual da conta para a cotação em reais nós teremos aqui então o valor de 8.393 reais o que já daria então o lucro de mais ou menos mil reais para a aplicação com relação ao investimento inicial feito com o jogo e vale lembrar novamente para vocês que tudo isso eu estou ganhando mesmo com a baixa atual de mercado e bem pessoal essa era a análise e o vídeo que eu queria passar para vocês hoje se você ainda não é inscrito no canal se inscreva aqui embaixo também deixe o seu like e um comentário sobre o vídeo e até a próxima e aí